Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui nesse canal. Chegou o dia, né gente, de eu fazer aqui o bolinho da Ayla e do Miguel. A Ayla completou ano no domingo, no dia 8. O Miguel completou ano ontem, no dia 13. Aí hoje vou resolver fazer aqui um bolinho pra eles dois. Vai ser uma coisinha simples, gente. Mandei fazer um bolinho pra Ayla e um bolinho pro Miguel. Chamei mesmo ali só os mais próximos. Comprei aqui as coisas. E eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Então, né, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar também eu fazendo a decoração aqui com papel crepom. Fazendo os brigadeiros, fazendo tudinho, gente. Então bora lá. Comprei esse centro de copos de escarçaba, né, pra servir o refrigerante. Eu nem sei o preço das coisas, gente. Mas acho que isso aqui deve ser uns 5 reais por aí. Aí eu comprei... É... Prato... Ayla tá mexendo aqui no tripé. Comprei prato descartável. Não achei branco em lugar nenhum. Queria ter 10 unidades em cada saquinho. E eu comprei... Cadê o outro? Lá vai eu amassando aqui. Comprei 30. Ó. Dois papel crepom. Dois rolos, né. Papel crepom. Lilás. Que eu mandei fazer o bolinho da Ayla na cor lilás. Aí eu comprei dois papel crepom. E pro Miguel, como ele disse que é um bolo do dinossauro, aí eu comprei dois rolos verde. Escolhi essas cores porque se eu fizesse tipo uma cor azul e rosa, ia ficar tipo um chá revelação. Aí eu escolhi essas cores aqui. E comprei pacote de balão verde. Tá aqui, ó. Balão redondo mesmo. E eu comprei balão rosa. Gente, eu não achei balão lilás aqui na minha cidade em lugar nenhum. Eu até achei lilás, só que era aqueles balão metalizado. E eu não queria bater na balão metalizado. Eu queria desses comuns aqui mesmo. Aí eu fui o jeito de comprar rolo. Forminha de brigadeiro. Não achei branca em lugar nenhum. Gente dos astros não tá mais fabricando essas coisas, não. O brigadeiro eu comprei essa lata de beijinho. Que eu amo. Que ela é pra enrolar e rechear. Aqui o de chocolate, né. De brigadeiro. Eu comprei esse confeito aqui. Pra jogar por cima. Não vou comprar vela. Ia comprar vela de um ano e uma vela de cinco anos. Mas comprei esse aqui mesmo. Comprei esse. Aí quando eu cheguei em casa, que eu me lembrei que eu não comprei a colherzinha, né. Pra comer. Aí eu mandei meu marido comprar a colherzinha hoje. E ele vai comprar também os refrigerantes. Aí o bolo eu encomendei. Aí quando for de tardezinha, eu vou buscar os bolos, né. Bom, bora lá fazer agora os brigadeiros. E ele vai me ajudar. Vai abrir todas as forninhas. Pensa numa delícia. É isso daqui. Tem mais aqui, Miguel. E o que eu dei? Olha só. Passar a manteiginha nas nuvens. Tá fazendo assim, gente. Gente, olha. Já fiz esses. E agora eu vou terminar de fazer aqui o restante. E ainda tem muito, olha. Ao todo aqui já tem 30. Aí olha o tanto que ainda tem. Rende bastante, viu isso aqui? Vou, vou, vou. Gente, já terminou aqui todos os docinhos. Já almoçou. Já limpei aqui tudo. Aí agora chegou lá e vem te decorar. Muito bom. Eu vi na internet um painel que a gente faz com, no nome disso, papel crepom. Aí eu vou cortar ele assim, ó. Em pedacinho, sabe? E colando ali na parede. Isso é difícil de comprar cola crepom. É a cor que a gente, porque a gente tem condição de estar fazendo muito calor. E agora eu vou passar meia hora passando a fita aqui. A ponta da fita. Por isso. Tá, gente. Nunca fiz isso. Tomara que eu não estrague. E dê certo. O que eu vou fazer dessa gruçura aqui. E o seu Miguel, aqui ó. Gostou, Guaião? Eu sou o creme de Guaião. Você não faz. Fica assim. Uau, mas é grande. É um vejo de Guaião. Deve ser um de dois mil. É, Guaião. Aí a gente vem. Eu colei primeiro essa fita. Aí depois eu vou colar outra coisa na parede. Pra ficar assim. Aí eu vou colar vários. Eita. Deu pra entender, né? Então bora lá. Agora eu vou só cortando aqui, ó. Então, gente. Como eu não tenho a fita dupla face e esqueci de comprar a cola quente. Eu peguei a fita mesmo que eu tinha e dei duas voltas, né. Pra poder apregar e ficar dessa forma. E agora eu só vou colocando aqui, olha. Um do ladinho do outro. Gente, olha. Tô fazendo agora a segunda parte. Cortando aqui. Pra ter a trepão. Ai, ela tá começando. Começando a esperar aqui, porque ela tá com sono. Então, vou dar pausa. E vou colocar ela pra dormir. Aí depois eu continuo aqui. Gente, a Aira tá ali dormindo. Aí agora eu vou passar a segunda mão de fita por cima, assim, olha. Que é pra não despregar de jeito nenhum. Da mesma forma. Vocês estão vendo? Ó. Aí só que eu acho que eu vou fazer assim, olha. Vou virando eles assim. Pra ficar assim, olha. Nesse modelinho. Não sei se vocês estão vendo. Vou ver como é que fica. Se não fica legal, eu deixo reto. Calor, misericórdia. Agora, vamos encher aqui esse vídeo. Pode ir mais ou menos bebe esse tamanho aqui. E aí, vamos lá. Eu vou amassar a bichinha pra ficar com uma porfinha redonda. E olha quem acabou de acordar É, minha filha Ela tá admirada vendo essas coisas aqui O balão, tudo, né? E o Miguel tava vendo aqui Fazer hora, né Miguel? Agora a Ayla Acorda e viu isso tudo, mamãe Coloquei um estilado aqui mesmo Bem na minha cara Só de calor o que tá fazendo Terminar de encher o balão, falta só encher o balão aqui Da Rosa Bom, gente, resolvi dobrar Aí eu tô fazendo assim, eu dobro uma fita E deixo uma reta, eu dobro uma fita e deixo A outra reta Gente, já coloquei os balões e ficou dessa forma E eu amei Gente, já arrumei aqui o Miguel Coloquei o sapatinho nele, a camisa verde, né? E uma bermudinha aqui, olha Ficou bem fofinho Do jeito que ele quis aqui, gente Gente, já está tudo pronto aqui O Miguel já tomou o banho, já se arrumou, né? Como eu acabei de mostrar aqui pra vocês Ele foi mais o pai dele buscar o bolo e o salgado E a Ayla também já tá banhando Todo mundo arrumado aqui, gente Só esperando o bolo chegar Pra mim ajeitar aqui as coisas em cima da mesa E esperar os pessoas chegarem Aí na Ayla eu coloquei esse vestidinho dela aqui Olha, que eu tinha pra nascer Ela queria ir mais o pai dela Coloquei esse vestidinho Falta só calçar a sandália E colocar a tiarinha dela Eu coloquei, olha, essa blusinha E esse meu shortinho aqui Tô descalço Falta me calçar Já arrumei aqui a Ayla Gente, agora eu vou arrumar a mesa do bolo E tá pronto, gente Olha, eu comprei um centro de salgados, né? Eu coloquei alguns aqui na mesa Tá aqui o bolo do Miguel, ó A Alisson Miguel, 5 anos Eu fiz um quilo pra Ayla E um quilo pro Miguel Esse aqui é o da Ayla, ó Que é de borboletas E ficou muito lindo, gente Aí eu também fiz Eu fiz, né, os brigadeiros aqui Que eu tinha mostrado pra vocês Ficou assim, gente Ficou uma coisa simples Mas ficou muito bonita E eles amaram, né? O Miguel principalmente amou O bolo dele de dinossauro aqui Gente, já acabou ali Mas eles ainda ganharam presente, gente Olha Presentinho pros dois Aqui também E mais aqui Aí Ayla tá com sono Aí vou botar ela aqui Ela pra dormir Já tirei os balões daqui, gente Olha essa mesa A situação Vou alimpar Mas é uma baguncinha boa, né, gente? O Miguel aqui Ele ficou super feliz Ainda mais quando ele comeu Do bolo dele E aí tá brincando aqui Agora com os balões aqui E ainda sobrou Bolo aqui, gente Olha Sobrou refrigerante também Então vou finalizar o vídeo por aqui, gente Até a próxima